Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal novamente, eu sou o Smartcola e no vídeo de hoje eu estou trazendo um aplicativo bem legal, um aplicativo onde você vai poder fazer suas postagens aí, porque tempo é dinheiro. Então como você às vezes não tem muito tempo, baixe esse aplicativo aqui, o Azarro, que você já vai deixar meio caminho andado para o teu Instagram voar. O que esse aplicativo faz? Ele vai te dar mensagens, vai te dar postagens, tudo com conteúdo já. Então assim, não perde tempo, eu vou mostrar aqui na tela um pouco de como ele é, porque eu não consegui fazer a gravação de tela pelo meu celular para mostrar como ele é. Então eu gravei com a câmera mesmo, mostrando, não ficou assim muito bom, mas vai dar para a gente entender um pouco o que ele faz. Mas vou explicar para você, você pode pegar as imagens e conteúdo, tudo pronto dentro desse aplicativo. Então confere aí no vídeo. Bom pessoal, esse é o aplicativo aqui, então eu estou abrindo ele aqui. O Arrasou, o nome do Black Legal. Então você pode estar vendo aqui, eu fiz uma gravação com a minha câmera mesmo, estou explicando aqui, já está mostrando alguns posts que tem aqui. Então aqui, tem vários stories, vídeos engraçados, postagens e tudo mais, posts por dia. Aqui eu estou entrando em uma galeria do calendário de postagens para mostrar quais são as postagens para vocês. Estou abrindo aqui, tem as novidades e tudo mais. Então aqui é os dias da semana, terça, quarta, quinta, todos os posts prontos. Esses posts eles já vêm com o conteúdo também. Posts para todos os dias, depois do vídeo logo já vou mostrar aqui também. Posts para todos e de todos aqui, todos os dias. Posts para tarde, posts para noite. Como mostra aqui então também, mostrando aqui então que de início a empresa fornece para você 4 ou 5 postagens grátis para você testar e ver se você gosta do aplicativo. Depois ele tem um custo aí, se eu não me engano, de 20 e poucos pila. Vai ser um custo-benefício bem razoável, bem bom. Porque você vai ter tudo pronto toda semana, todas as postagens legais aí, para que você possa depois estar acessando aí, bem legal aí na tua conta. Então pessoal, acabei de mostrar para você uma préviazinha de como que é esse aplicativo aqui. Espero que você tenha entendido, mas eu sei que não ficou legal a gravação ali para mostrar o aplicativo, não foi legal. Mas é o que eu consegui fazer aí no momento para mostrar, não deu para mim gravar a tela do celular, então foi desse jeito mesmo que eu tentei fazer. Mas assim, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, para você baixar esse app e você testar. Não custa nada, é de graça para você baixar e testar ele e ver. Mas ele é bem legal, eu te garanto que você vai gostar, tá bom? Então desejar, se inscreve aí no canal, tem muitos mais vídeos que eu estou preparando aí para a próxima semana aí. Vídeos sobre marketing digital, gerenciamento de redes sociais, muita coisa legal vem aí. Então não perde tempo, tá? Se inscreve aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.